Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Que engraçado que eles atiraram em você, ele nem deu a moita. Só deu a moita depois. Então, vamos lá. E aí, deixa eu ver que eu canso ainda. Não acredito. Olha isso. Ai, caralho. Olha, o que você vai fazer aqui nada. Muita voadora. Agora ninguém vai me ver. Faz ranho de cannon. Tô com dois agora. Tchau. 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 Ah Esse jogo é um explosivo, né? Não, ele é fraco. Segui, é fraco. É fraco que é um brasil, né? É fraco que não faz parte do que eu. Olha aí. 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 O que? Vamos, vamos. Só muita voadora, cara. Eu nem atiraria. Imagino você. Você chega assim e aí. Você vê uma boa e tá vindo. Porra é essa? Eu ia rir pra caramba. Eu não ia atirar no cara todo. Só de boa do céu. Vem mesmo. Ixi, bicho. Vem um monte de loot. Não sei aí. Tá vindo merda. Só lixo, hein. Só lixo, hein. Só lixarada bruta. Tô vendo aí. Tô vendo aqui. Tô vendo aí. Tô vendo aí. Tchau, tchau.